Olá Gamers, o meu nome é Jogador Play e sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo no canal Gamers, é verdade, este é o primeiro vídeo de Xbox One aqui no canal e trago para começar Sunset Overdrive, um dos jogos exclusivos da Xbox One esta é a versão Day One, ou seja, traz uns DLCs, acho que há umas armas a mais e um fato a mais e Gamers, dos poucos ou dos muitos exclusivos que eles tenham, este era daqueles que eu estava mais curioso em testar o outro que eu estou mais curioso ainda não saiu e Gamers, o outro exclusivo que eu estou ansioso por experimentar é o Thee of Sieves que ainda não saiu acho que sai este ano, espero eu, se não só sai para o ano também não há crise, espera-se mais um bocado desde que o jogo saia, bom, é um dos jogos que eu estou curioso em experimentar e Gamers, Sunset Overdrive, como eu estava a dizer, é daqueles poucos ou muitos exclusivos que eles têm que eu estava curioso, é um jogo de matança de zombies enquanto a gente pode fazer manobras, tipo manobras de grind, manobras de salto e isso tudo e é um jogo que eu estou bastante interessado e o jogo em si, Gamers, não me foi bastante caro até aliás, o sítio mais barato que eu comprei foi no site da Microsoft a sério, no site da Microsoft em termos de euros custou-me 8 euros e eles em digital têm esta versão a 49 euros na versão da Store, o que eu acho boé caro então Gamers, sem mais demoras, vamos então jogar aqui Sunset Overdrive Ok Gamers, estamos então aqui em Sunset Overdrive vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar na Xbox One que seja da Xbox One eu tentei um que eu tinha adicionado à lista mas aparentemente não dá porque eu não tenho o Gold por isso, já, mas a Sunset era daqueles jogos que eu estava curioso é dos poucos jogos, aliás, que eu tenho curiosidade na Xbox One e então decidi que ser o primeiro também a trazer para vocês então Gamers, vamos lá aqui começar a nossa história eu acho que a gente pode criar a nossa personagem enquanto matamos os zombies acho que podemos fazer grinding em corrimões e isso tudo eu só me lembro do que vi no trailer, eu nunca segui nada do jogo Ok, como podem ver temos aqui a nossa criação de personagem aparentemente temos 4 tipos de corpos, 2 para mulheres, 2 para homens vamos aqui escolher... pode ser uma mulher? pode ser, pode ser aqui temos o rosto, parece que é várias cores, várias etnias e também manchas na cara ok vamos podes ser, podes ser tu, o que é que temos aqui mais? temos cabelos, tem duas tranças se for só uma era tipo a Lara Croft podemos fazer essa, ok cor base do cabelo pode ser, pode ser, pode ser, é isso mesmo vamos fazer algo fora de vulgar, ok ok podemos dar barba à nossa personagem feminina não, não, credo, não, não cor do olho, ok pode ser assim este azul ou este verde pode ser verde então gamers já está, temos a nossa personagem criada vamos lá ver onde é que isto me vai levar aqui em Sunset Overdrive credo, isto são os zombies são os zombies um bocado aham, os zombies brutos totalmente ferrado, é verdade gamers, o jogo está totalmente em português do Brasil por isso é sempre bom para aqueles que percebem menos de inglês e para aqueles que gostam mais de português do Brasil também é muito bom e começamos aqui logo a controlar a nossa personagem oh boy, vem já aqui um oi o X é para me desviar ok, tenho que fugir da estação olá ok, o A serve para saltar é bom saber e daquilo que eu estou a ver não servem para mais nada a não ser o X até o aumento e o A o B não posso não me parece que faz muito tchau tchau animais ok, como é que eu vou para ali ok, isto é uma coisa de ar boa e passamos por uma coisa de vida que raio é aquilo? ok, parece que nós temos que fugir da estação não sei se temos que ir para ali eu não tinha reparado nesta coisa enorme oh meu Deus, não interessa vamos embora gamers que a gente tem que sair daqui e vamos aqui para esta conduta de ar agora é para ali ok agora é para cima da carrinha ah, faz jump ou seja, quando a gente salta assim em cima dos ambientes é como se a gente estivesse a saltar tipo, sei lá em cima de um trampolim ok, aqui temos o coiso de vida e para onde é que eu tenho que ir? temos que ir para ali na mesma através deste carro salta para aquele não, não saltas não salta para aquele salta para aquele oh sim, ok para fazer grind temos que saltar e no X ah, que eu fui levado lindo isso mesmo isso mesmo bora, bora, bora vai, vai, vai faz dele oh não ok, tchau não, vai para o outro lado tchau credo que eu venha mesmo a perseguir-me a entrar aí no apartamento claro tem que ser a chave oh não queres umas pastilhas? e fomos à vida não, ainda estamos vivos isso é bom ok, dá para alterar isso é bom é capaz de dar jeito olá ok, que rei de arma é essa? essa arma é estranha muito estranha a sério isto parece outra coisa ok, não interessa com licença lindo e não é preciso carregar a arma que é ainda melhor é bem ok, tínhamos que matar 8 inimigos de 8 isso é já está feito ok, agora temos que matar aquilo posso o matar de longe? não, não posso arrecar aças que isso ia matando ok, preciso de vida ui, que ele quase me acertava au dispara neles oh boa ah, pronto ok, vieram-nos ajudar nada mal isso, vão todos atrás dele eu agradeço e agora para onde é que eu tenho que ir? tenho que voltar para casa ok, embora lá para casa outra vez vamos no grinding isso, isso é tão giro game mas ver eles a explodir a sério que é a sério uai não, larga-me oh meu deus como é que eu vou entrar em casa? sai daí pervita estava ali vida ok, vou agarrar essa vida primeiro esse mesmo venham todos atrás de mim ok, queridos venham lá sejam os amores enquanto eu dou de fuga de vocês ai, ai, ai entra aí, entra aí oh graças ainda me bebeu uma cacetada olha aí os comandos pá, os comandos são caros é melhor barrer caros a janela não sei se está o suficiente beber uma fresquinha depois de um dia de trabalho uma bela introdução a este jogo oh boa 3 horas atrás o que é que aconteceu 3 horas atrás? então isto é a cidade onde a gente está eu acho que tenho um fato daqueles para a minha personagem com esta edição do jogo gamers se não me engano acho que é um fritz ou uma coisa assim que se chama o DLC dele acho que é ok, não sei o que é que se passa lá muito bem com as vozes mas parece que de vez em quando não se ouve o som deles pelo menos eu não vi os fones não sei sobre vocês então a gente anda ali a apanhar o lixo nos concertos o jogo parece ser uma mistura de banda desenhada daquilo que eu estou a ver com aqueles bangs e isso tudo ver se que é mesmo ao estilo BD o que é interessante eu por acaso gosto de ver isso em alguns jogos e ela está a jogar Sunset Overdrive no seu telemóvel oh boa, ele está-se a transformar é a minha primeira arma é um pé de cabra e aí eles aqui não sabem subir mas há três horas antes três horas depois já sabem oh boa então aqui começou a destruição basicamente assim a apocalipse ok ok vá para casa boa 17 dias depois credo ok gamers aparentemente podemos personalizar ainda mais a personagem já a gente tinha visto o que é isto Nhu, Glamrock, Gothica, Pinup pode ser e há equipado é isso mesmo acessórios temos máscara de baile máscara de bandido temos outras cores como podem ver óculos pode ser este assim aqui este aqui está bom óculos escuros deixa lá ver não pode ser aqueles chapéus boneca com outras cores chapéu de líder de banda de banana onde é que eu li banana não vamos escolher aqui o Nhu e camisas camisas temos roupa de baixo quase nu camiseta por baixo tomara que caia pode ser aquele e há seus perversos ok Nhu blusa temos camisa abotoada camisa havaiana temos camisa pol camisa de manga comprida camiseta ok ainda temos ainda mais aqui na segunda parte jaqueta pois estas aqui do Dizzy foram deve ter sido adicionadas com o DLC por isso já ok vamos nenhuma camisa vamos ficar só assim roupa de cima temos colete ciclista e jaquete jeans já pode ser esse mesmo pois podemos mudar aqui a cor eu gostei para casa deste segundo mais escuro temos luvas pode ser umas luvas porque não qual é a cor que a gente vai dar a elas eu gosto das pretas arte corporal nenhuma portanto nenhuma porque não me deixas escolher nenhuma ok pois temos calças gamers temos a roupa de baixo quase nu são cor-de-rosa são giras não não vamos pôr nenhum também não abusemos tadinha da senhora ok podemos pôr-lhe uns shorts de atletismo gamers mas também temos aqui esta saia assim que é até engraçada só temos é que escolher uma cor temos legging eu acho que vou mesmo para esta assim com o espaço é isso mesmo depois temos o calçado para ela temos nenhum as botas não nenhum também não sandálias sapato tênis pode ser estes tênis não há mais nada a fazer por ela lá está nossa personagem gamers é jogador está a jogar Fallout 4 grande minha tu não limpas mesmo a casa ou não ou não ainda temos arma certo obrigadinho Walter olha Walter mestre das entradas obrigado Walter meu nome é Walter o cabra que salvou a tua vida eu não sei porque não estou a ouvir as vozes não sei porque gamers não estou a ouvir as vozes talvez vocês estejam a ouvir mas eu nos meus fones não estou a ouvir ok então temos que apanhar aqui o pé de cabra posso bater no vento e agora é para onde Walter ok provavelmente vou ter que bater neste com o pé de cabra The Hogs ah é no B ok calma que ainda não sabia ui ahahahah parece que alguém ia pedir ajuda ok temos que fazer ah e depois mega ah ok é para partirmos com isto temos alta fidelidade que é uma arma LB ok alta fidelidade escolhe a arma tem balas e há tem munições ela tem ela lança discos ahahahah ela lança discos discos gamers oh e já lá começam eles a aparecer estão logo ali dois eles conseguem partir aquilo oh depois de fazer grind ok então podemos agora começar a fazer grinding bora lá LT segura para desacelerar e mirar ok fica tipo uma espécie de câmera lenta o que é capaz de dar jeito daquilo que eu estive a ver assim por rápido no menu gamers nós podemos arranjar certas habilidades para a personagem isso é capaz de dar jeito ok isto já foram todos à vida vamos apanhar isto mas não mexe mas não mexe as munições daquilo que eu estou a ver a gente se calhar depois vai ter que arranjar munições em outro lado parece que estou a arranjarem bebidas oh boa parece que viemos para o mundo do splatoon quem é aquela quem és tu oh Jack dois chapéus ah foi ele que fez a arma é um rapaz não uma mulher oh boa ah então ok é assim que apanhamos as munições fala com o Jack podemos comprar munições está escutado temos colecionáveis e armas o que é que temos de armas ok então o que serve para a gente comprar armas podemos comprar a dirty airy vamos lá comprar e agora vamos então aqui equipar-la para vê-la e ok parece ser interessante vai haver floyd quem é o floyd quem é que é o floyd homem é lá em cima que o floyd está então vamos aqui ah pronto a mesa não funcionou então tu és o floyd ok gamers eu já resolvi então o problema do som como podem estar a ver eles já falam infelizmente é um bug parvo da Xbox One aparentemente apesar do jogo já não ter algum tempo é um bug que continua a ser estúpido e irritante eu tive que procurar mesmo a solução porque não estava a conseguir resolver aparentemente se a gente puser isto em HDMI eu mostro-vos deixemos aqui mostrar então as definições rapidamente se eu tiver isto aqui para estéreo 7.1 ou 5.1 simplesmente não me vai dar o som das vozes eu tenho que pôr em estéreo não comprimido para poder ouvir as vozes nem eu ouço nem vocês ouvem é um bug muito aparvo basicamente este jogo pelo menos não vos deixa jogar com audio surround vai-se lá entender mas não interessa gamers ok não é aqui para carregar a arma eu queria carregar a arma eu vou até o viaduto botar pivete para trabalhar ok mais suprimentos seriam úteis vá para os trilhos eu explico no caminho ok então faz-me a dar mais trabalho não é eu sei que existem umas merdas assustadoras lá fora mas tudo depende de como você olha nas calças diga-se mesmo que vai se divertir que você vai se divertir está errado? ah não sei eu sou capaz de me divertir ela não sei eu sou ok ganhamos então mil dólares e ganhamos mil fontes de energia seja lá o que for e temos que então ir falar com o Floyd e temos mais munições gamers munições dá sempre jeito peço desculpa não peço nada ok então vamos lá ter que ir falar com o Floyd seja lá quem ele for o Floyd não era não aquele é o Walter seu nome de rua é Heisenberg não é? ok Heisenberg está certo e acho que temos ali mais munições gamers gente não somos infelizmente não somos obrigados de estar aqui ele está com os zombies podemos ir passando até chegarmos ao nosso objetivo que é capaz de dar jeito oh que belo grind que a gente fez ali isso mesmo agora vira-te para o grind ok o gajo está mesmo ali embaixo boa não matei ninguém ah não matei ninguém é pira-te são aqui conseguiu também é bom andar a palo dar-lhe espalada senta senta oh brincadinho quais peças são estas peças que a gente tem que errar ok 4 e 5 5 e 5 já temos todas ok tem outro caminhão nos trilhos vai para melhorar eu já vi barris quem? eu sei o que fazer com barris vermelho oh 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 está ali o ajeito oh 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 outro bora oh boa não vai mais ninguém bora lá ok estás a encher o focinho nisso? vai-se transformar não oh 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 meu deus pipocador hahaha é uma pipoca será que eu vou ter que acertar na cabeça? os caras de cabeça suculentas estão vindo para cima de mim é 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 lindo vamos aqui a trocar de arma é é onde é que está o resto? onde é que está o resto? é larga-me não sai daí ah caraca dá-lhes porrada mulher eles estão vindo da colina a sério não me digas onde é que é a colina? ok floyd acho que foram todos oh não oh boa não tchau credo ah já estou a aprender a virar aqui nos torrimões já dá já dá jeito para o outro lado não para o outro lado não para o outro lado não mulher não ok vamos lá ver o que é que o floyd agora tem para nós esse 1000 eu não acredito isso é só para aí 10 ou uma quando eu vou aqui ver o valor eu tenho poucas chamo de amps tenho alguns quase prontos só preciso de algumas coisas para terminá-los o que é que essas amps vai-me dar mais pontos bónus pegue-os e traga-os aqui ok dando de finta cambalhota e balas de atordoamento para que é que eu quero atordoar os meus inimigos eu quero é matá-los homem legal só mais dois cara de turduolos ok mais uma vez bora lá ok esse foi o último leve os valores para a câmara de amp para terminar os amps não era muito era só 3 não era assim muito ok então até mesmo aqui ao lado da loja ok o que é que eu tenho que fazer aqui e o que é que isto me vai dar ao certo ok isso foi a recompensa e se fosse um videogame eu ia até o menu sei lá atenção jogador por que que eu estou ouvindo umas vozes incorpóreas porque você precisa aprender umas merdas e estudos provam que esse é o melhor jeito boa eu sei equipar apps na aba de personagem existem categorias diferentes de apps ok selecione o espaço de emperóico para equipar seu novo emperóico equipe seu emperóico agora você está amplificado agora vamos fazer seu emper de arma selecione a arma que deseja amplificar tem que ser aquela já acho que tem que ser aquela apps de arma só podem ser equipadas em armas nível 2 escolha um emper de arma para equipar na arma ok não tenho muita escolha e agora vai botar para quebrar ah não estou vendo diferença nenhuma ok o que que ele vai tirar quando você luta com estilo Esse é seu medidor de estilo É seu melhor amigo Use combinações de travessia Para encher o medidor de estilo Kick, faça grind e balance Continue se movendo Botar inimigos enquanto faz grind Kicka e faz outras acrobacias Também rende estilo Você precisa praticar Vá até o estacionamento e ative seu primeiro app Kick nos carros E faça grind até você atingir Nível de estilo Escolha a alta fidelidade Vem louco Seu ente heróico está ativo agora Vai pro chão e dá cambalhotas nos inimigos Não se não é Você vai derrubar todos eles Ok, se não foi uma cambalhota Foi mesmo lhe dar Ok, então é isto que o meu app faz Agora você precisa atingir Nível de estilo Sim, tem que causar seu��면 de arma Contra o swing de kick para ganhar seu estilo Ok, agora temos que fazer um toque Acho que temos que ganhar o amp de arma Estão todos a ser electrocutados Boa É isso mesmo Acho que temos coisa linda Acho que está no máximo Não, estamos a gastar discos É isso mesmo, venham cá queridos Venham cá Ah, tenho que matar os restantes Oh, boa Oh, 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 oh Que isso deve ter doído Eu espero bem que sim A sério que sim Ah, neste não faz nada É pena É isso eu escolher esta aqui Oh, lindo Vai Amps diferentes ativam em diferentes níveis de estilo Amps heróicos ativam com nível de estilo 1 Amps de arma e golpe se ativam no nível de estilo 2 Sim Amps heróicos ativam com nível de estilo 3 Ok, então convém jantar no máximo Ok, então convém jantar no máximo Se você tem que não fizer nada Seu medidor de estilo vai cair Então continue andando e matando Fica comigo Fica comigo Tá quase acabando Ok game Você está por conta própria agora Não vá fazer merda Claro que vou fazer merda Talvez acho para discutir Ah, caraca Isso é que ela está no estilo Volta aqui eu tenho boas notícias Não, para o outro lado Vamos lá ter que o tal Floyd O que é isto? Wow, tanto dinheiro Boa Não sei se vai servir para alguma coisa Daquilo que eu tenho que estar a ver A gente tem só estado a gastar aquelas garrafinhas Ah, já não há aqui munições, ok Vamos lá falar então com o Floyd outra vez gamers Floyd, fala comigo É isso aí, vai ser divertido Já boi Quando terminar esse preparo Terei um amp bem legal para você A razão de estarmos fazendo essas coisas É para conseguir novos amps Confie em mim Você quer amps Agora lembre-se Assim que o processo começar Esses odeis vão vir correndo Mais importante de tudo Mantenha os putos longe dos tonéis Se você falhar Não se preocupe Esse é o animal apocalipse Você sempre tem outra chance Eu coloquei umas barricadas E armadilha ao redor da base Mas elas não aguentarão muito Fala fora e impeça esses odeis De chegarem na base Bem gamers Eu espero que vocês tenham gostado Este vídeo de Sunset Overdrive Digam-me nos comentários O que é que vocês acharam Tanto do vídeo como do jogo Se vocês quiserem ver mais Não se esqueçam de me dizer Nos comentários Não se esqueçam de deixar o vosso like Partilhar E darem views Então para eu continuar A trazer mais Não há nenhum número de views Para este jogo Como há para Dragon's Dogma Mas o que é que vocês Me digam nos comentários Se querem continuar a ver Gamers Mais uma vez Se gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like O vosso comentário Ajuda bastante A motivar e a continuar E não se esqueçam de partilhar também Gamers Muito obrigado por terem assistido Eu vejo-vos a todos No próximo vídeo E gamers Continuem a jogar Não se esqueçam de deixar o vosso like